Música A gente vai entrar em contato pra você marcar presença lá No dia que o River foi enfrentar o Bahia pela Copa Tertuliana e o Puranias A gente vai fazer a transmissão pela TV Sertão Livre E você já é o meu convidado especial e com certeza você vai estar lá Vamos lá, a bola já está parada aí no centro da quadra Consulte o seu coração, monta o seu relógio, vai começar Vai começar a festa principal, o último jogo do campeonato A Cacinha já vai sair trabalhando, a bola abriu, soltou na lenda, batendo em cabeça Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Foi o gol da Cacinha Foi, 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 foi E ele Gilmar, camiseta de número 5 de cabeça A bola vem no camiseta, aí 10, aí o Pedro Pela equipe da Cacinha trabalhou mal, soltou na camiseta de número 7 A bola bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol O gol do Flamengo Foi, 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 foi ele Anote aí, galera Andinho, camiseta de número 9 Uma palpa, ouro E vem exatamente, já talking, já elimina a bola Perdeu, é contrastar quem pode ser, vamos votar da Cacinha O gol Olha o gol, olha o gol O gol do Flamengo E foi, 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 foi ele Anote aí galera Ele de novo Andinho, camiseta de número 9 É, do Flamengo com o Alex Entrevista aqui com o jogador Alex Do Flamengo, Alex Time do Flamengo Time que chegou bem concentrado aqui a grande decisão Venceu o Bahia aí na semifinal Onde a equipe saiu atrás do placar Você ficou responsável por marcar o Jaque Que era o furacão do campeonato, conseguiu É marcar o Jaque aí na semifinal A equipe do Flamengo agora na decisão Sai mais uma vez atrás do placar E consegue empatar e virar o jogo É como voltar para o segundo tempo Para se consagrar campeão A equipe do Flamengo aí da Copa Ouro Boa noite Boa noite a todos É, só manter um pouco a calma Tomemos 1x0, mantemos a calma Trabalhamos a bola um pouco Fizemos o primeiro gol Trabalhamos novamente, conseguimos virar o jogo E voltar para o segundo tempo Com a mesma pegada, tranquilidade Na hora que apareçam as oportunidades Matar o jogo Valeu Alex, zagueiro aqui do Flamengo Agora a gente vai fazer entrevista com o jogador Gilmar, camisa 5 aqui da Caatinga Ele quer abrir o placar aqui na decisão Logo depois o Flamengo virou Gilmar, como tem que voltar a equipe da Caatinga Para o segundo tempo Para conseguir empatar o jogo até a virada Para que a equipe da Caatinga possa sair daqui hoje campeã Aqui da Copa Ouro Boa noite Boa noite É, a gente saiu na frente do placar Infelizmente tomamos 12 gols de vacilo Mas nosso treinador está ali conversando com a galera Para a gente corrigir esses erros que estão acontecendo Para no segundo tempo a gente entrar mais com cautela Respeitando a equipe do Flamengo Que é uma equipe muito boa Mas o jogo não está perdido não Porque no segundo tempo a gente vai dar o máximo De ser presente aqui com o título Valeu Gilmar, valeu Alex Aos dois jogadores Pare o seu coração, amigo torcedor Vai começar o segundo tempo da decisão Está dando o Flamengo A Caatinga saiu na frente Aí com o gol de Gilmar, o camiseta 5 E logo na sequência o Anjinho empatou e virou Dois para o Flamengo Um para a equipe da Caatinga Parabéns Marcos André Pela belíssima organização da Copa Ouro Vem a Caatinga, bateu Ah, que riscou Pegou de fora A Daré saiu firme e fez a defesa O goleiro Marcelo, uma defesaça Tinha um desarmado pelo jogador do Flamengo Olha o velho O desfazer O terceiro bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol O gol Do Flamengo Amante aí galera Foi, foi, foi ele E o camiseta de número 8 Ele fez a finta Pega bem na bola de fora da área E arriscou, não deu Para o goleiro A grande decisão da Copa Ouro 2018 Rádio Salmo E de cabeça fez o gol Olha o gol Olha o gol O gol Foi, 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 foi ele De cabeça Para a equipe da Caixinha Quando o Juliano Neto ia comentar O jogador de Caatinga chegou de cabeça Diminuindo o placar Para colocar brasa Colocar gasolina Para fazer esquentar a decisão Agora o Flamengo tem 3 Caatinga tem 2 Vai pegar fogo Os minutos finais aqui Marina Azevedo E o Juliano Neto É surtido de meta A favor do time do Flamengo É lá E cá É decisão Tá dando, negão O jogo não acabou ainda Levanta o braço Aponta o centro do campo Acabou O time do Flamengo É o grande campeão da Copa Ouro 2018 Juliano Neto Com certeza Transcrição e Legendas Pedro Negri